Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam bem-vindos, estamos aqui jogando Legend of Keepers, voltei o save, vou começar uma nova partida, eu percebi que parece que esse jogo é jogo de partidas, você tem que acumular pontos, vocês repararam? Não, não, vocês não repararam, eu tava fazendo isso na live, mas fora da gravação, eu fechei a partida anterior e abri uma nova partida, ele meio que apareceu uma pontuação, eu acho que ele é muito divo quanto você ir mais longe, enfim, não sei, eu não entendi muito bem não, vamos descobrir agora, mas é o seguinte, eu estou começando uma nova partida, por quê? Porque eu vou ativar o modo de conexão com a Twitch, e eu vou ver, assim, eu vou habilitar a opção que os meus amados seguidores na Twitch, olha só que bonito, eles vão poder colocar o nome deles nos monstros do jogo, então eu não faço ideia de como é que isso vai funcionar, eu vou ativar agora, e a gente vai jogar essa partida utilizando esse modo, espero que vocês curtam esse vídeo, curtam essa brincadeira, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv.paulocoy, onde eu gravo os vídeos ao vivo e troco ideia com a galera aqui no chat, beleza? Caio Fábio, uma dúvida? Você que tá daí do lado do mundo, tá jogando WoW? Conta que tá o WoW aí, se eu sei que você é um jogador de WoW. Vamos lá, então eu vou personalizar aqui a partida, eu lembrei aqui agora do nada, o Fábio Bid, aquele jogador de WoW, que frequenta lives de WoW. Vamos lá, o canal da Twitch é o Paulo Coy, e vou habilitar aqui nome dos espectadores para os monstros, ok. Votos de suporte habilitados e votos de masmorra. Ativo as duas coisas para vocês poderem me atrapalhar. O que é que vocês acham? Acho que sim, né? Porque só colocar o nome eu acho que vai ser meio... Não, não, eu vou colocar... Agora eu tô na dúvida, o que é que vocês acham? Coloca as outras opções ou só os de nome? Eu vou deixar só os de nome por enquanto, pra gente aprender a jogar primeiro, depois vocês começam a arregaçar com a gente. Vamos lá. Peraí, 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 peraí. Cala a boca, moça. A galera tá pedindo pra eu colocar tudo? Foi o que ela disse? Então eu vou colocar tudo aqui. Pronto. Continuar. Ativei tudo, deu pra ativar tudo sem precisar fazer alguma... Eu não sei, apareceu alguma coisa aí pra vocês? Não sei. Vou clicar aqui. O nome dos monstros estão todos, ok. Tudo igual. São os mesmos monstros que... Epa, aqui é diferente, hein. Vertembrae. Eegs. Não, na verdade eles têm todos... Por Bog, Kogan, Ipios. Ipios é um nome maneiro pra um monstro, hein. Beleza, vamos lá. Primeira semana, grupo de aventureiros. Vamos ver. Deixa eu ver. Apareceu tudo pra vocês aí? Apareceu pra vocês votarem alguma coisa? Ó, suporte da Twitch. Ó lá, ó. Já tá aparecendo aí pra vocês escolherem. Enquanto isso eu vou fazer minha parada aqui, irmão. O cara passa. Sofre 20% de dano menos. Os ataques. Heróis. Um. Monstros. Yo! Não, não, não. Pera aí, não, 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 não. Sacanagem. Vocês escolhem se vocês querem ajudar os heróis ou os monstros. Isso é muita maldade. Isso é muita chibiatagem, véi. Ah, não, cara. Não faz isso com o Paulo Coi. Ó, se vocês colocam hashtag 1 no chat, vocês vão estar ajudando os heróis. Se vocês digitam hashtag 2 no chat, vocês vão me ajudar. Então hashtag 2, pelo amor de Jesus Cristo. Porra! Então vamos lá. Cataputa. Vamos botar logo aqui a serra circular, logo no começo. Pra eles começarem a começar bem. Meu Deus. São 100% dos monstros. Muito obrigado, viu, gente. Vocês são muito gente boa. Aí começou. Aí é complicado vocês, viu. É complicado. Vamos lá. Vamos botar o Fuborg aqui na frente. Vamos fazer a mesma estrutura. Magia. Armadilha. Aqui a armadilha. A gente vai colocar trombeta. Pra gente já ativar os monstros do próximo... Da próxima party com fúria. Cara, eu vou colocar você aqui atrás. Eu vou botar o Ipios no meio por conta da... Ah, não tem arqueira. Peraí. Peraí, 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 peraí. Eu vou botar você aqui atrás. Porque agora são monstros diferentes, cara. Quer dizer, são heróis diferentes. Olha aí. 50%. 50-50. E aí? Vai sobrar pra quem? Se empatar. Olha o Ederson aí. Ou até o Ederson chegou. Porra, Ederson. Vamos lá, hein. Bandido. A Súlia. O Gal, que é o iniciante. Parece que é monge. E um menastrel. Que legal, cara. Wilhelm. Olha lá, ele tem um efeito de área ali. Dano de natureza. Aplique esquiva, o herói. A menor porcentagem de vida. Porra, agora o monge tem 220 de HP, velho. Vamos lá. Cara, eu não acredito que eu vou jogar esse jogo com o pessoal da Twitch me zoando, velho. Eu nem sei. Quem ganhou? Deu 50-50, né? Nada. Quem ganhou foram os monstros. Os heróis aqui, carapaça bonita. Obrigado, viu, gente. Vocês são super 10. Gosto muito de vocês. Vamos lá. Daga Toshica. Deixa eu ver. Quem tem menos HP que a gente já resolve logo. Ah, mas o Daga Toshica acho que é só o cara da frente. É, a Daga Toshica, vai. Defendeu! Olha o que vocês estão fazendo comigo. Cara, isso é errado em tantos níveis. Descarga Toshica! Todo mundo. Pegou e todo mundo. Eu pensei que não ia travar no... É por turno, velho. Esse escudo aqui, essa carapaça. 25% menos de dano. 20% menos de dano. Grito. Dano de moral. O cutelo no Ladino. Caraca, meu guerreiro já tá meio... Meio paia. Ó, 20% menos de dano, né, velho? O Daga Toshica de novo. Ah, dessa vez não... Não deu aquele efeito, não. Mas esse Ladino já era, irmão. Os ratinhos! Ah, velho! Aquele... Aquele... Aquele conto do flautista que encanta ratos, tá ligado? Porra, que irado, maluco. Flecha Toshica lá nesse cara mesmo, vai. Uh! Você é doido? Caraca, esse munge é poderoso! Passa a lambida no Ladino. Vai morrer. Ladino já era. Caraca, o cara vai fazer isso o tempo todo, velho. Dano de gelo. Ataque em área. Ou lá atrás. Vamos lá atrás de novo. Flecha Toshica. Vamos resolver logo aquele cara lá atrás. Já foi. Caraca, só sobrou um. No primeiro combate, meu irmão! Só que esse monge também é um absurdo. Bora, irmão. Agora é só... Dano direto. Deixe, tá, irmão? Chicote. Chicote no lombo. 60 de dano de fogo. Aplica queimadura 3. Não vai nem chegar. Ele não vai nem chegar no boss. Vocês precisam de mais... Quero mais energia de vocês, hein? Nem chegou no boss, irmão. Aqui, ó. É, beleza. Bola de fogo. Calou tá de matar. Dale. Já foi. Olha aí. Vamos lá. Heróis mortos. Matei todos os heróis. Estão ganhando 12 pontos de sangue. Não amedrontei nenhum herói. E 16 de masmorra. Ou 16 de masmorra. Masmorra protegida. 76 de gold. E aí veio a Karina. Que é uma... Uma Gnol. Veio a Karina. Red Evil. Que é uma Gnol. Ela tem 100 de HP. Tem força 30. Tem motivação 6 e 50 de velocidade. Ela dá uma porrada ali na frente. Ela tem um efeito passivo, inclusive. Ó, ela tem... Ela dá uma porrada na frente. E dá dano de natureza. Recebe Carapaça 2. Caso o alvo esteja com efeito de sangramento. E... Tem efeito passivo ali. Recebe mais 15. Em todas as resistências por monstro. Por grupo. Sob benefício de fúria. Ou seja, se eu aplico fúria no grupo. Ela aumenta as resistências das paradas dela ali. Legal. Interessante. Tá muito fofinha a Karina, hein? Nós temos o Fábio Bídia. Olha aí. O Fábio Bídia. Ele é um cachorro esqueleto. O Fábio Bídia. É o cachorro... Cachorro! Vamos lá. Ele tem 65 de HP. Tem 30 de força de ataque. 5 de... Nossa, isso que motivação, né? E 110 de velocidade. Ele é rápido. 30 de dano físico e aplica sangramento. Eu gosto muito de sangramento. Ele tem uma passiva também. Aplica resistência melhorada. 2 ao monstro na frente do grupo. E crítico é garantido ao monstro de trás. Ou seja, o Fábio Bídia tem que ficar na meiuca. Gostei, viu? E o Gol de Camus é um Arpia. Tem 70 pontos de vida. 60 de força. Aplica dano em área. 6 de dano em área. E aplica rapidez aos monstros na frente da Arpia. Ou seja, é bom ele ficar no fundo. E tem ali o ataque... Aquele ataque na frente. 60 de dano diário. Aplica cansaço. E aí? Vamos em quem? Eu tô muito interessado no Fábio Bídia. Eu acho que o Fábio ficou legal, hein? Desculpa, Karina. Você tá muito fofa. Mas o Fábio... Tá mais tentador. Se bem que a Karina é que tem a melhor HP. Então ela pode resistir mais tempo na porradaria. Só que ela é muito... A sinergia da Karina é com outros bonecos, velho. É muito complicado. Eu acho que eu vou pegar o Fábio, hein? Vamos lá, Fábio. Seja bem-vindo. Motivação. Tem que botar essa galera na motivação, hein? A motivação dos caras caindo, ó. O Furborg perdeu dois. Daqui a pouco essa galera vai cair fora. Só vai ficar os... A galera daqui da live. Fiquei interessado no Fábio Bídia, cara. O cara é bom, velho. O cara ficou maneiro. Vamos lá. Mercador, treinamento ou engenharia? A gente tem 426 de dinheiro. Cara, vamos no treinamento, né? A gente já foi em engenharia. Mercador provavelmente é um lugar que a gente vai gastar dinheiro. Compre um monstro ou armadilha. Ou a gente pode comprar alguém novo. Vamos ver. Vamos ver. O Ederson... A Karina mudou de roupa e o... Portal Polar. Não, o Portal Polar não é ninguém acreditou. Isso aqui é uma armadilha. Ó, o passe do Ederson. O passe do Ederson tá... Tá... Tá embaixo, hein? Já a Karina é... Pô, cara. Essa criatura é legal, velho. Eu gostei dessa criatura. Ela bate no centro. Karina. Vou te contratar, hein? Ah, eu posso gastar dinheiro e renovar as criaturas. Mas não, mas eu acho que eu vou pegar a Karina. Vou contratar a Karina. Ah, eu posso continuar contratando. Portal Polar. 10 dano de gelo. Aplica congelamento 2. Aplica 1 acúmulo adicional se a resistência contra o gelo do óvulo for negativa. Isso aqui é bom, hein? Vou comprar. Vou dar uma renovada. Veio o Sr. B. Veio o MK... MK Som 69. Vieram aqui. Caraca, o MK Som é legal, hein? Um soldado esqueleto. Sem de PV. Dano físico. Aplica sangramento 2. Monstros atrás do soldado esqueleto sofrem 15% menos de dano. Porra. Maneiro. Maneiro, MK. Maneiro, hein? E o Sr. B. O Sr. B é legal porque ele é um... Majorete esqueleto. Eu não sei do que se trata, mas está muito bonito, cara. Você tem um picote. Causa 60 de dano físico e aplica vulnerabilidade. E tem um ataque em área de fogo. Eu vou pegar, vou contratar o Sr. B. Cara, mas eu vou contratar os dois. E o caldeirão do Hulk? Ainda tem dinheiro pro caldeirão? Caldeirão de óleo. Não, aplica dano só. Beleza, deixar. Valeu. Vamos lá. Semana 3. Viagem a trabalho ou evento? Viagem a trabalho. Escolha um funcionário para proteger o departamento de vendas durante a viagem de negócios. Pode ser. Pode ser o Sr. B. E ele vai ficar desativado por duas semanas. Ou pode ser o... Verbebrai. Vai ficar desativado por oito semanas. Pelo que eu estou entendendo. Mas eu vou ganhar esse aqui, é? É custo... Hum... Eu quero. Então, beleza. Então, o meu arqueiro, ele vai ficar sem... Eu vou ficar sem acesso a ele por duas semanas. Vamos pro evento agora. Novo talento. Ih, caraca, eu não botei o talento do meu boss. Na hora que a gente começou a partida. Agora que eu vi. Vamos lá, novo talento. Um caça-talentos está aqui para mostrar o monstro promissor que ele encontrou no mercado de trabalho. Você quer recrutá-lo? Quem é? Olha o Gold Kami aí. Eu posso recrutar ele por 200 mangos. Peraí, mas aí, o que é que ele faz? Não mostra. Orc feiticeiro. 200 mangos. Um monstro... Promissor. E aí, investe? Esse passe tá... Tá... Tá caro. Mas eu vou pagar. Vou pagar pra ver. Vamos lá. E agora, o grupo de aventureiros. Antes... Os talentos do boss. Eu tô com o talento que a gente tinha colocado em... De 50% de chance de aplicar fúria toda vez que sofre dano. Então, vou colocar aqui. Ué? Não posso colocar agora? Ué, cara. Pontos de talento 1. Tá desativado aqui, tio. Tá bom, deixa quieto. Já que ele não quer que eu bote, eu não vou botar, não. O arquivista tá apontando aqui. Ah, só que tá em francês essa tela. Tem uma parada aqui. Luva enfeitiçada. Monstros causam 10... Sim, o que é que eu faço com isso, cara? Luva enfeitiçada. Monstros causam 10% a mais de dano contra heróis com vida máxima. Útil para iniciar lutas com gancho de direita. Sim, mas isso significa o quê? Que é o que eu posso ativar? Vou usar agora? Não sei. Então, vamos voltar aqui. Pronto, obrigado. Preparação. Vamos lá. Segunda par. Vamos ver, galera. A galera tá falando aqui, ó. Ah, o Fabio ganhou. Sou difícil. Eita, tá, tá. Ganhar feroz. Olha o tamanho da foice. A galera tá se divertindo aqui, né? Eita, tá frio. Vamos lá, hein. Começa a votação, meus amigos. Velocidade de... Aumentada em 40 pontos. Hashtag 1 pra vocês ajudarem os heróis. Hashtag 2 pra vocês me ajudarem. Ô, MK... Caraca, vocês, viu? Cara, a gente já tá no frio. E a próxima... É porrada, então? Armadilha de gelo. Quem foi que veio? O... O Gold Kami tá aqui. Vamos ver o que o Gold Kami faz. 85 de vida. Causa dano de fogo em área. Ô, putz. Não vou botar você agora, não. Botar você mais no final. Mas o MK tá aqui. Eu vou colocar ele na frente. Olha o Fábio Bidja. Ele fica no meio. Cara, eu esqueci. Era pra ter gerenciado as salas. Vacilei. E o X, vou botar aqui. E X. Olha aí, a galera ajudando os monstros. Vocês são muito bonzinhos. Agora, armadilha de novo. Trombeta. Magia. Outros monstros. Ah, a Karina tá aqui. Aplica desmoralizações. Heróis adjacentes ao alvo sofrem 30% de moral. Seu Orbe tá aqui também. Bota a Karina. E vou colocar o... Ou o Zuvros ou o Kogan. Vou colocar o Kogan. Vamos lá. Cara, a gente não viu... Eu tô esquecendo de olhar os heróis. Nós ganhamos o bônus? Nós ganhamos o bônus. Muito obrigado, meus queridos. Por terem me ajudado. Olha aí, ó. Velocidade 4 aumentada em 3 turnos. Vamos lá. Então nós estamos enfrentando aqui o Bárbaro nível 1. Tocal, a Chapal e a Fintai. Fintai é uma elfa. É uma healer. Uma elfa healer. A Chapal é uma sacerdotisa. E um bárbaro que a gente já conhece. Vamos lá. Vamos começar a envenenar a galera. Caraca! Muito dano! Boa! A mordida aqui do Fabio B. Eu pensei que ele atacava na meiuca. Ah não, mas ele... Aqui, aplica resistência melhorada aos monstros na frente do grupo e crítico aos monstros de trás. Então tá certo. Porra, joguei certinho então. Agora é o golpe de lança. E esse cara defende todo mundo que tá atrás. Não! Porra! Caraca, o guerreiro morreu no primeiro combate. Olha o Fabio! Caraca, não! Valeu, Fabio! Uh! Galera já tomou um GGzinho aqui, mas tudo bem. O problema é que esses dois estão novos em folha ainda. Não tenha piedade. Aplica Fúria 3 ao próximo grupo de monstros. Ou Intimidação. Menos 24 de moral e aplica Terror. Melhor, né? Vamos lá. Agora a gente tem o Sr. B, a Karina e o Kogan. E agora é a vez do Sr. B. Lançamento de bastão. 78 de dano físico e aplica Vulnerabilidade 2. Ou, devorador de fogo. 6 de dano de fogo. E menos 23 de moral. Pode ser, hein? Caraca, eu! Grito de terror. Vamos lá. Agora é causar dano na moral da galera. Mas esses dois aqui vão fugir. E eu acho que a Karina também tem dano de moral. Acho que os dois... Caraca, desejo de morte. Lá no centro. Menos 52 de dano de moral. Aplica Desmoralização 3. Heróis adjacentes sofrem 30% de moral. Nossa, mano. Vai lá. Fugiu! Vai embora daqui! Vamos lá. Continuando. Continua. Moral. Moral, irmão. Só na moralzinha. Grito. A gente expulsa as pessoas daqui. E a Karina de novo. Muito bem. Muito bem. Vocês são assustadores. Olha aí. Isso tá muito divertido, galera. Vamos lá. Heróis mortos. A gente ganhou 4 pontos de sangue. Heróis amedrontados. A gente ganhou 9 pontos de lágrimas. Lágrimas. E sem dinheiro. Olha só. A gente ganhou sem gold. E aí veio o Ederson. Como um cientista esqueleto. Veio a Shayla como uma Goblin Baterista. Ela causa 18 de dano de ar. Aplica fraqueza contra o ar. Ou aliados. Ela aplica 4 de fúria a todos os monstros do grupo. Isso é muito legal. E o JCPath. Que é um esqueleto de gelo. Deixa eu ver HP. Todos têm 60 de HP. 60 de dano de gelo. Aplica congelamento. Isso é muito legal. 12 de dano de gelo. E menos 9 de moral. Aplica desmoralização. Cara. Eu vou de... Caramba, velho. Eu tô na dúvida entre o Ederson e o JCPath. Julinho. E agora? Vou de Julinho. Eu vou de JCPath. Eu vou de o Ederson. Eu gosto muito de efeito de veneno, cara. E ainda tem ali, ó, cara. Recompensa 5. O monstro que derrotar o herói ganha 2 de motivação. Ele ainda melhora o status dos monstros. Cara, eu vou de o Ederson. Eu vou de o Ederson que ele é bem diferentão. O personagem do Júlio é legal que ele congela, mas... Esse de o Ederson eu quero experimentar os efeitos dele. Motivação. E EGS tá começando a ficar complicado, hein, EGS. O Fábio Bidia ali também tá no vermelho. Eita, a galera que morre precisa de moral. Vamos dar moral pra esses caras. Vamos lá. E EGS vai descansar. O Fubog aguenta ainda a porradinha. Eu acho que o Fábio Bidia e o MK Sun também aguentam um tempinho. Agora vamos reorganizar isso aqui, cara. Sala 1 e a sala 2. O Gold Kami tá bem legal como fogo. Queimadura. A gente tem que fechar algumas sinergias aqui pra que as coisas fluam de forma interessante. Ó, esses caras aqui são de gelo, né? Quem é de gelo? A Karina. A Karina dá de gelo. O Zuvros também é de gelo. O Fubog e o Kogan. São dois tanques, né? Então a gente deixa esses caras aqui. Porém, a gente tem o MK Sun também, que é um tanque. Muito maneiro. Ele é pra ficar na frente. Não tem jeito. O Fábio Bidia, ele fica no meio e ele... Mas ele aplica sangramento. Envenenamento. Eu gosto disso, cara. Porque aqui a gente tem efeito de envenenamento, sangramento e queimadura. Se a gente juntar os três, meu amigo, numa porrada só... Meu amigo. Só que... Aqui a gente tem... Congelamento. Fogo. Ah, mas aqui atrás a gente não tem nenhum... Nenhum cara que causa dano contínuo. Então eu vou pegar o Ederson e vou colocar aqui atrás. Pra segunda sala. É, eu vou ter que sempre escolher três, tá? Vamos lá. Armadilhas. Armadilhas são essas aí mesmo. Certo. Como é que tá meu nível aí, querido? Eu tô com quanto pontos de XP? Não fui promovido ainda. E vamos lá, escolher uma tarefa. Bom, a gente tá com pouca grana. Não adianta. A gente não vai no mercador, a gente não vai na engenharia porque a gente não tem dinheiro. Então vamos pro evento. Uma jovem... Uma jovem esgueira-se até você e ameaça sua vida com uma lâmina enferrujada. Com o rosto coberto de lágrimas raivosas, ela deseja vingar a família que foi torturada e devorada na frente dele. Dele ou dela? Um jovem. Foi um jovem. Tá. Você pode dar um tapinha no ombro dele e mostrar a saída, divertir-se com o sofrimento dele ou oferecer um presente aos seus funcionários. Eu posso poupar e vou ganhar lágrimas. Eu já tô com 29 de lágrimas. Posso torturar e ganhar sangue ou posso oferecer um descanso ali pros meus funcionários. Cara, assim, como eu sou um cidadão de bem, né? Sei lá o coronel Ustra e tal, não sei o que. Como a gente já sabe. E como vocês sabem que eu sou um cidadão de bem. Eu sou 17. Eu vou torturar porque eu sou a favor da tortura. Ok? Então vamos lá. Ganhar aí, ó. Ganhei muito sangue. Por quê? Porque eu sou torturador, cara. Trabalho de viagem. Outro trabalho de viagem, hein? Mais uma vez. Eu não tenho grana, então vamos pro trabalho de viagem. A gente pode mandar... Pô, esse cara já tá ali... Não, mas ele já tá no trabalho de viagem. Eu não posso mandar ele. Mas eu posso mandar o MKSUM, que ele é muito bom. Não tem como eu dispensar ele. Vou mandar o Kogan. Ah, mas aí se eu mandar o Kogan, eu vou ter que botar o MKSUM em outro grupo. Cadê? É. Vou ter que botar ele aqui. Ele vai ser o tanque desse grupo. E aí essa pari ficou muito pouco. Então eu vou botar o Ipius, talvez. Mas aqui já tem dano de fogo, dano de sangramento. É, o Ederson. Vou voltar você pro grupo 1. Porra, treinamento e curso. Eu não tenho dinheiro pra nenhum dos dois. Ah, se bem que a gente tá com 260 de dinheiro agora. Treinamento e curso. Vamos de curso primeiro. Você recebeu uma carta do Centro de Treinamento de Monstros oferecendo um treinamento de um dos seus funcionários por uma quantidade de ouro. Uma grande quantidade de ouro. O treinamento vai durar 8 semanas. Mas o meu boneco vai ganhar 2 níveis. E a pessoa escolhida pra receber o treinamento é Karina. Vou pagar, Karina. Vou pagar a sua faculdade aqui. 250 badaró. Fiquei sem dinheiro nenhum. E aí vem os cobradores. Alguns funcionários fiscais vieram fazer cobranças. Ainda bem que eles bebem sangue. Será que eu vou ganhar alguma coisa? Fala, Don Stark. Boa noite, meu brother. Ou evento. Cara, vamos lá. Dos cobradores. Esses vampiros engravatados vieram cobrar impostos. Contudo, sangue vale mais do que ouro para eles. Eles até dariam dinheiro em troca de sangue. E você ganharia uma isenção excepcional. Caraca, maluco. 224 de vida perdida. Como assim? Eu vou ter que pagar com o meu sangue? Não, cara. Eu tenho gotas de sangue aqui. Vou pagar aqui, ó. Eu não vou ganhar dinheiro. Ferra, bebê. Eita, tio. Semana 10. Voto. Vocês escolhem. Caraca, meu irmão. Vocês vão escolher se eu vou enfrentar aventureiros ou veteranos. O tempo restante. Cara, isso é muito legal, velho. Quero ver a galera do chat aí escolhendo o que eu vou enfrentar. Tá acabando o tempo. Ninguém votou, hein? Cara, você tem que digitar. Hashtag 1, hashtag 2. Caraca, ficou empatado. Ah, aventureiros ganhou. No finalzinho, a aventureiros ganhou. Vocês escolhem o final. Caraca, isso é muito maneiro, bicho. Essa interação com a Twitch é maneira. E outra interação. Rapidez. Velocidade. Mais uma vez, rapidez, hein? Aumentar a velocidade dos heróis. Hashtag 1. Aumentar a velocidade dos monstros. Hashtag 2. Karina, muito obrigado. Pela hidratação. Pela hidratação. Vou repetir a estratégia. Vou colocar o Portal Polar. Que aí vai congelar os coleguinhas. Monstros. Eu vou colocar o Fubog aqui. Cara, não sei se eu coloco o Fabio Bidia. Puts. Na verdade... Ah, já era. Eu não vou colocar o Fabio Bidia não por conta da... Da moral dele. Moral não. É vontade. Putz, esqueci. Motivação. Vou colocar o Gold Camus e o Ederson. Eu acho que vou colocar o Gold aqui e o Ederson aqui. Opa, apareceu aqui, ó. Espelho do Bolso. O dano... O dano do primeiro ataque sofrido pelo monstro na parte de trás é devolvido ao tacante. Que isso? Para com isso, jogo. Outra armadilha. Agora aqui é trombeta. Sempre, trombeta. Magia. Monstros. Quem são os monstros? MK, com certeza. Se bem que o MK aqui já tá um pouco baleado. O Sr. B lá atrás mandou bem pra cacete. Olha aí, de novo, velho. Brilhou essa merda aqui. O dano do primeiro ataque sofrido pelos monstros na parte de trás é devolvido ao atacante. E vamos nessa. Ok, os heróis estão mais rápidos. Parabéns. Vocês são... Dez. Só que eu já congelo logo. Eu esqueci de olhar os monstros, né? Caraca, eu quero jogar, hein? Puta merda. Vamos lá. A gente tem aqui a Aprendiz Mira. Nível 2. O monstros nível 2 e o bandido nível 1. Vamos lá. Agora é o Ederson, hein? Toxinas. Ataque em ar, causa 18 de dano de natureza e aplica veneno em todo mundo. Ou... Paralmonios. 30 de ano de ar. E aí tem o lance da recompensa. Cara, eu vou aplicar toxina em todos primeiro. Cara, o problema é que o Ederson pode morrer no próximo combate. No próximo aparado. Mas talvez eu não consiga matar o... Esse caboclo aqui. Toxinas. Vai lá, Ederson. Boa, garoto. Aquela gorfada na frente de todo mundo. Ah, aqui é o gol de Kami, hein? Ataque em área. Chama de Kain. Cara, o pixel art desse jogo tá muito bonito, velho. Grito de terror, cutelo, cutelo. É, eu vou ter que treinar a galera, velho. Eita! Tá tomando dano de tudo. Hum, morreu. Uuuuh! Caraca! Nossa! Monstros derrotados retornam à vida como um guerreiro esqueleto. A passiva do Gold Kami... Caraca, Gold. Você é muito legal, cara. Cara, que... Que criatura maneira. Boa, Ederson! Chama de Kain. Olha aí, ó. Golpe duplo. 4 de dano físico. Ou estocada. 20 de dano físico. E aplica sangramento. Claro. E olha que eles são nível 2, hein? São criaturas de nível 2. Se o Ederson cair... Cara, eu coloquei ele no lugar certinho, velho. Monstros que... Nossa! Ele vai... Ele levanta o Ederson como... Como um guerreiro esqueleto, velho. Toxinas, Ederson. Todo mundo agora. Boa, garoto. Nossa senhora! Vocês não vão sair daqui desse combate, meu irmão. Talvez sim, né? Caraca, eles não vão passar da primeira sala, irmão. Estocada, golpe duplo. Golpe duplo agora, vai! Nossa senhora! GG, amigo. Não passaram do primeiro combate. Os bonecos de nível 2. Me respeita. Toma essa, Brasil. Escravista, desafio, armadura ou chicote? Pô, agora não veio o monstro. Agora não vieram nenhum de vocês. Vamos lá, desafio. Menos 40 de moral, vai pra... Menos 50 de moral. Armadura. Onde é que fica a armadura? 20%? Mais 10? É isso? Ou chicote ardente? 72 de dano de fogo e aplica a queimadura. Não sei, cara. Estou em dúvida. Dano ou moral? Acho que eu vou botar o chicote ardente. Aqui, irmão. E, ó, o full borg já não tá aguentando muito, não, hein? Gente, ó, a gente tá com 33... Ah, putz, a gente vai precisar... Tem exercícios, engenharia ou evento. Só que é assim, cara. A gente precisa contratar gente nova. Eu quero... O que é isso aqui? Pô, eu quero gastar os pontos de talento dele, velho. Eu não consegui, sabe por quê? Porque eu comecei a partida sem colocar os talentos. Só isso. Não sei o que foi isso. Ele só... Eu só ativo os talentos antes de começar a partida. Ah, engenharia. Gaste ouro para melhorar suas armadilhas ativas. Exercícios. Algumas sessões de treino intensivo na academia. O mestre precisa ficar em forma. Ah, isso é pro mestre. Eu acho que o meu mestre tá legal por enquanto, hein? Vamos lá. É vento. É vento. O goblin da limpeza vem até você aos prantos. Zoblin. Zubli. Z... Z... Zlubin. Zlubi. O seu bicho pau de estimação morreu num acidente com esse fregão. Porra, que triste, hein? Você prefere levar Zlubi à sala de ressurreição para acolher as lágrimas do goblin, vender o cadáver para um chefe gourmet ou organizar o funeral? Pô, eu vou ressuscitar o bicho do zelado do goblin de limpeza? E aí, galera? O que vocês acham que eu deveria fazer? Eu vendo o bichinho, ressucito ele ou... Organizo o funeral? Não, mas eu vou gastar dinheiro, cara. Eu vou ganhar lágrimas, mas eu gasto grana. Vou vender. Eu vou vender. Coitado do goblin. Décima segunda semana. Viagem em trabalho ou saquear. Envie três voluntários para saquear um local. Eu não posso fazer isso porque a gente não tem tantos bonecos assim para poder fazer isso. Então, eu vou mandar para uma viagem de trabalho. Aqui, viagem de trabalho, eu só mando um. E eu só tenho um para mandar. Porra, que é o meu melhor. O gol de Camille. É, ficou embaçado isso aí, hein? Porque o oito semanas é muito tempo, cara. É vento. Você recebeu um convite para almoçar com os funcionários. Eles estão gritando o seu nome quando você chega. É a sua vez de pagar para todo mundo. Com o que você vai pagar? Mais uma de motivação para todos os monstros disponíveis. Cara, eu vou pagar com... Porra, com gold. Com ignorar. Com sangue. Eu não posso mais fazer exercícios. Então, vamos para o evento. Uma minhoca gigante rastejou até os níveis inferiores da masmorra. O que você vai fazer depois de matá-la? Mais 60 de vida se comer. Mais 60 de vida para quem? Para o meu... Para o boss? Vou vender. Acabei de gastar dinheiro. E, aventureiros, 15ª semana de aventuras. E vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo.